E sacode o pai inteiro, babelão do Michael Jack misturada com caideiro Vitito cruel e sacode o pai inteiro, babelão do Michael Jack misturada com caideiro Mano, agora eu quero uma geladeira de tsunami, guys. Meta de vida. Eu chego o rolo aqui, velho. Cami, me espera no challenge. Xampola, vai, vai, Django mesmo? Você não quer ir a DC com o Denão, mano? Não, com o Denão não dá. Muitas críticas, né, mano? Necessárias. Se eles tivessem pra ele mesmo essas críticas, ele seria charger. Farpas. Alguém peidou aí, na conferência? Pode que ir, Chuko. Valeu, valeu. Como é que é o nome do cara? Chuka? Mano, eu não soube a Chuka ainda, não. Tá, mano, eu não soube a Chuka, velho. Mano, eu tenho que fazer a Chuka, né, quando ele toma aquela linguitada. Tá pegando o CBLOL, meu, Cosmos. Tá atrasado. Tá pegando o CBLOL, que tá pegando o CBLOL é... É, cabelinho, gelzinho, tatuadinha, parceiro. Os caras não jogam mais nada, mano. O CBLOL tá virando o CBLOL da Capricho. O Gillette, né, mano? Big Brother da Gillette. A gente não vai pro Big Brother da Gillette, né, não? Caralho, Denão ia aparecer, mano, com esse peito barbudo lá, mano. Os caras da Gillette iam raspar todo ele, mano. Eu queria ver eu me chamar as pessoas de Gillette e Ruth aí, parceiro. Você ia ver, mano, o que realmente ia ser televisão de entretenimento, parceiro. Você viu o que, cara? Bota eu pra ser coach desses moleques aí, velho. Vai fazer aquela menina chorar. Aquela menina magrela lá, velho. Ela esfriu e causou aí pra fora. É porque eu conheço o Lemur. Eu queria chorar, velho. Mas eu tô porra do barril de porra! Fazer uma campanha pra colocar o Denão lá? Eu tô falando sério, velho. Nós conseguem, Denão. Nós conseguem te botar no bagulho, Denão. Denão, o cara tá querendo usar o seu... Mano, você tem que espancar esse maluco, velho. Não, você tem que sair de perto, velho. É, vai me dando as cal. Olha, você tomou uma perpendicular dele. Vai pra frente. Quando ele joga em você, vai pra frente, tá ligado? Tá, beleza. Vai me dando coach aí. Finge que era Gillette e Ruth já. Entendeu? Demorou? Já finge que era Gillette e Ruth e nós em ação o bagulho. Bate muito, né, cara? A gente já tem que ficar atrás, velho. É, morreu? Ih, mano. Já começou bem, cara. Para de virar pra direita e esquerda. Velho, costa, não se foge de direita e esquerda. Velho, costa, não se foge de cima e pra baixo. Essa que é a diferença, cara. Entendeu? Não. Geralmente, você foge de skillshot da esquerda pra direita. Não é assim, ó. Não entendi, repete pra mim. Quando você foge de skillshot dos bonecos, você foge de esquerda pra direita, não é? Certo. O Velho, costa, como é um T, você foge de cima e pra baixo. Não entendi, você pode explicar mais uma vez? O cara tá no cara que vai. O Denão morreu aqui, guys. Não, não. Dá pra matar os dois, ainda ou não? Tá. Pode vir, pode vir. Vamos, vamos. Não, não, vem não, vem não, vem não. Vai, vai, vai. Eu tô sem mana. Nada, não. Cadê o Rio, cara? O Velho ficou com 10 de vida, velho. Tá sem mana. Calma, 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 guys. Calma, guys. Por que você fica farmando com skillshot? Já vi você parar de fazer isso? Não, Guizuru é farm com skillshot, velho. Não, você não tem gota ainda. Não é, não. Caralho, mano. Tô me sentindo muito pressionado, velho. Ah, mano, como você tem os bagulhos nele, velho? Denão, você só foi pro saco, viado. Você já sentindo comigo, velho? Tinha andado bom, cara. Ah, é mesmo? Você sabe fazer isso? É mesmo? É. Cara, eu sou passivo, velho. Eu sou passivo. O cara tá sem loot e sem mana. Vai, pode ir pra cima, velho. Não, não. Boa! Essa, minha menina! Só pra dar um... Só que a gente vai vir aqui. Que? Meu amigo. Carmo. Guys, tá de boa. Jogo é nosso. Mano, não tem o dano ainda pra... Não morreu. Tá indo, bate de novo. Lindo, cancelou! Rrrraguken! Ah! Nossa, é tudo errado! Vocês erram tudo, cara! Denon, respira. Respira forte, Denon. Respira, respira, respira. Você fala só quando estiver vivo. Miii! Ih, caralho. E aí, trouxa, e agora? Bate o cara! Bate nos caras, velho! Que hora tá descendo aí, galera? Que hora tá descendo, mano? Calma, respira, Denon! O que você tá falando? Você que tá te matando, velho! Calma, mano! Você voltou e mora de novo. Você voltou pra maconha, cara? Que burro! Mano, cadê a... Nossa, p*** de split! Calma, Denon! Mano! Olha o Denon morrendo! Olha o Denon morrendo de novo! Cancela a ult dele aí, caralho! Caralho! Não, virou aranha aqui agora, essa porra! Virou, 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 virou. Só virou aranha. Só virou aranzão. Denon tá fazendo cinco já, velho! Caralho, com 13 minutos! Denon é o coach do... do Sion, né, mano? Do Sion Feeder. Nada, droga. Ô, tinha um Fizz aqui, velho. Eu tô fã... Não tem o que fazer mais, velho. Fichava bot. Aí, Denon. O cara salvou você. Correu, irmão. Tá, tá, tá. Calma, Denon. Calma, Denon. Hahahaha! Porra, velho! Ele tá aqui, ó. Ô, mano, porra, esse é foda também, velho. Ô, mano, faz alguma coisa feia, porra! Mano... Olha os danos nisso, velho. Não pare, não. Tô chegante. Vai, Denon. Vai, vai! Boa, calma. Nossa, esse maluco trollou, velho. Ó a Fiora no mid. O mid vai pro mid. Vai acabar. Cai essa torre aqui, guys. Vai acabar. Tem que jogar ele pra defender aqui. Aê, Denon. Eita, porra! Vamos! Here we go! Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Tá servindo aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, linda, Denon. Calma aí. Ô, moleque. Confio em você. Grilão das almas! Zona, 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 Zona! Ah, tem um Fizz aí, velho. Que pena. Eu ainda acho que dá pra vencer, velho. Calma a boca! É só o Denon respirar. Respira, Denon. Respira, cara. Ah! Bota a arte da busca. Tá chegando, tá chegando. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bota ele aqui. Se esconde. Tentou. 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 Você tentou, seu lixan. Calma, guys. Calma aí. Vamos lá. Tamo, mano. Tamo voltando pro bagulho. Nossa, guys. O que que aconteceu, mano? O que que o Denon morreu dez vezes, mano? O que que o Denon morreu dez vezes, mano? Com 20 minutos, o Denon morreu dez vezes, velho. A real, sem tank, meu, quase muito forte, velho. Mas é, é muito novato, hein? Tão tentando me matar de todo jeito. Eles não conseguem, cara. Vocês precisam de tank, man. Tá ligado, Xampolla? Vocês precisam de um Jarvan, cara. Calma, Denon. Por favor, mano. Respira, velho. Tá vindo por trás aqui, ó. Faz umas zônias logo. Faz zônias. Esse aqui é difícil, mas tem que olhar um pouco pro teu umbigo, mano. Tá, não dá. É impossível ele olhar pro umbigo dele. Não dá. Não dá pra olhar pro esse umbigo dele, não. Não tem o que fazer, velho. Tô muito, muito fraco, velho. Tô stonning aí, galera. Vai, vai, pegou, pegou o Hadouken! Vai, 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 vai! Flecharam! Flecharam, 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 flecharam. Você quis fazer um gol, cara? Oh, meu Deus. Pfff! 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 Derrota! Nice! Acaba com essa piranha. Vamo lá, velho. Me ajuda, velho. Mato esse cara aí! Boa! Vai, vai, vai que a gente vai vencer essa partida ainda, mano. Mano, deu um socão na mesa e desligou a minha câmera. Eu toquei... Eu toquei aqui atrás. Viorei isso, mas resolve nada. Olha o que eu fiz aqui, porra! Ai! Nossa, velho. Nossa! Viu, caralho! Mano, eu sempre bando esse inferno aí, velho. Nossa, ele não... Ajuda, ajuda, ajuda ele! Vai, Oriana! Eu não tenho mais nada! Oriana! Ah, mano... Você tem ulti, olha a tua bolinha lá, velho. Aí, velho. Ah, mano, esse ulti aqui é só agora, hein, mina? Qual que é a tua, velho? Eu tinha travado os três, mano. Era o tempo que o teu, velho. Nossa! Olha esse Hadouken aí, mano. Que estranho! Pegou o quê, velho? Olha esse cara, velho! Olha esse cara, cara! Ah, mano, olha isso, velho. Solado, lixo! Boa! Que isso! Boa do outro! Mexer ele, Slack! Olha, eu morri de novo, Denão! Pô, eu morri pra caralho já! Apertei! Paredei no bambã! Apertei no bambã! Apertei no bambã! Apertei no bambã! Apertei no bambã! Vocês não conseguem matar os cara! Tipo, dando dive! Dive, men! O cara tá dando dive, men! Não, esse aqui não é uma torre, beleza? Mano! Sai da minha vida, cara! Não, esse aqui não é uma torre, beleza? Não! Não! Holy shitos, velho! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não tem o mal daqui, ó! Nossa! Pelo amor de Deus! Olha aí, ele é herói, ó! Eu não ganhei todas as vezes que ele fez antes! Imagina, men! Tá certinho mesmo! Eu não ganhei todas as vezes que ele fez antes! Tem o lisinho embaixo, tem o lisinho embaixo! Tem o lisinho embaixo que dá pra segurar ainda! A Fiora, galera! A Fiora vai sair ignorando vocês, então presta atenção! Ah, nem fodei, tô! Pega a Fiora! Pega a Fiora, velho! Eu acredito aí, quem acredita digita 5 aí? Nossa! Aqui, 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 gente, por favor! Gente, por favor! Tô chegando, sai, volta! Meu Deus! Tá bom, vai! Caralho, ele não tá 0, 17, 12. Vamos fazer 0, 20, foda-se. Onde é que o Darnoff ficou 0, 20? Gente, a base. Boa, boa. Galera. Galera. Beise, beise, guys. Nossa. Filha da puta, que que foi isso? Meu Deus. Beise, beise, beise. Que merda foi essa, velho? Que dano é esse, level cois? Coisa. Mas ele não aguenta. Caralho, tu me engordou o fez, cara? Eles saíram jogando a magia pra trás, cara. Aconteceu, meu trota. Aconteceu, meu trota. Não clipe não, hein, guys. Não clipe não. Não clipe não, guys. Caralho, ele não entendi. Foi nada. Aconteceu, meu trota. Aconteceu, tá ligado? Aí, mano. Eu pensei uma coisa, eu fiz outra. Tá ligado? 1, 2, 3, 4!